Fala, galera! Salve, torcedor do Tricolor, falando direto aqui do CT Carlos Castilho. Mais um dia de apresentações de reforços aqui hoje no CT. A Tacante Queno e o Meia Lima foram apresentados aqui à imprensa. Resta apenas agora o Giovanni Manson, mas ele deve ficar para depois. Até porque o Fluminense já estreia no próximo sábado no Campeonato Carioca. Estreia na temporada 2023. É claro que a gente está com uma expectativa muito grande para saber que time é esse que vai começar o Campeonato Carioca. Mas antes, tem uma notícia muito importante aqui que envolve a renovação de contrato com o John Wiles para vocês ficarem mais tranquilos finalmente, descansarem a mente. Tinha muita gente preocupada com isso. Por que o John Wiles renova? Falei sobre isso no canal, inclusive. Pedi para vocês ficarem tranquilos, porque não tinha chance, não tinha a menor intenção do jogador sair agora do Fluminense, que isso não significava a não renovação, a não prorrogação do contrato, na verdade. Não significava que o Wiles poderia deixar o Fluminense a qualquer momento. muito pelo contrário, e agora a gente tem a confirmação dessa notícia, trazendo aqui para vocês um canal. E eu vou, enfim, informar, trazer mais detalhes aqui para vocês. Antes, só deixa o like, se inscreva aqui no canal do Resta, que é muito importante. Você que, enfim, já conhece o meu trabalho aqui, já sabe o que tem que fazer para dar aquela moral, né? No engajamento, para fazer com que o YouTube possa recomendar, né? O conteúdo aqui para o YouTube. Deixe aí seu comentário, seu like, que é muito importante. Conto muito com vocês, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou, obviamente, começar com essa informação, que é a mais importante, que a gente conseguiu confirmar aqui hoje no CT. Os empresários, os representantes do John Ares, passaram amanhã em reunião aqui no CT Clássico Cartilho, inicialmente com o presidente Mário Putencu, depois com o diretor executivo, Paulo Gione, e também o diretor de planejamento, Fred. A gente acompanhou toda aqui a entrevista coletiva, e depois, na saída, a gente pôde observar o John Ares, deixando aqui o CT acompanhado dos empresários, e a gente conseguiu confirmar que, de fato, finalmente a renovação de contrato, a prorrogação de contrato até 2026, ela foi assinada, de fato. Já havia um otimismo grande, por isso eu vinha falando para vocês que não tinha necessidade de ficar desesperado, de ficar preocupado. O Fluminense tinha feito uma proposta que era, na verdade, para valorizar o jogador, para aumentar o salário do John Ares, e também, consequentemente, é óbvio que a multa contratual tem um acréscimo, ela sobe. Mas, assim, a gente sabe que, numa negociação, nenhum clube vai chegar aqui e pagar a multa contratual de rescisão do John Ares. Isso não funciona nem com o jogador da base, não vai funcionar também com o John Ares. Então, é uma questão de formalidade, evidentemente, mas é um contrato muito mais para valorizar o jogador, para dar a ele um aumento salarial, do que propriamente para se defender de uma investida de outro clube, porque o Ares tem contrato até 2025. É claro que isso dá uma segurança maior, você tem mais um ano aí, então ele só poderia assinar contrato, um pré-contrato, lá no meio de 2026. Óbvio que isso é bom, é claro que passa um recado importante para o mercado, mas não é um fator determinante que faria ou não o John Ares permanecer no Fluminense ou sair. Enfim, não era isso que determinava. É uma valorização que o Fluminense está dando a ele por toda a temporada que ele fez, por toda a grande temporada que ele fez em 2022. E tomara que em 2023 seja ainda melhor. Então, é isso. Basicamente, agora falta o acerto com o Nino. A gente não tem ainda essa confirmação. É outro jogador que está com proposta, mas como eu falei para vocês no vídeo, não reparem, porque aqui passa helicóptero toda hora, como vocês já estão acostumados. Como eu falei no outro vídeo para vocês, o Nino também tem essa proposta, mas não vê essa necessidade de ter que assinar a renovação agora. Pode ser que isso aconteça a qualquer momento. É provável que aconteça. O Nino tem ainda a expectativa de jogar no exterior. Claro que a preferência seria a Europa, mas pode ser num outro país. Isso quase aconteceu. Ainda existe essa expectativa por parte dele. Também não é agora, não é para amanhã, não é para o meio do ano. Caso ele tenha uma temporada, faça uma grande temporada, seja desvalorizado, isso pode acontecer com o Nino. Evidentemente, faz parte. Então, assim, não aconteceu ainda, mas deve acontecer também nos próximos dias, assim como foi com o John Ares. Beleza? É isso. Deixe os comentários que vocês gostaram dessa renovação. Agora, falando sobre os reforços que foram apresentados aqui, eu acho isso interessante, importante, porque o Lima, a gente está numa expectativa grande de saber como ele vai se encaixar nesse time. Eu estou achando que ele vai disputar a vaga com o Martinelli, porque, se a gente parar para pensar, o Fluminense terminou a temporada do ano passado com o Iago como titular e ele faria essa função tranquilamente. Mas, apesar de ele ser um jogador mais ofensivo, o Lima tem capacidade para jogar segundo volante e ele mesmo disse que não vê problema nenhum em atuar ali. Por quê? Ele tem uma capacidade física muito grande. Ele vai e volta o tempo inteiro, ele fazia isso no Ceará. E tem uma boa qualidade de passe. Então, se ele não começar a temporada como titular, se ele não for titular no sábado, eu acho que, a médio prazo, em breve, se ele estiver bem, se tecnicamente ele estiver bem, acho que ele vai receber uma chance para atuar ali no lugar do Martinelli e brigar com ele por uma vaga. Vamos ouvir aí o que disse o Lima sobre isso. Como eu falei, não vejo problema algum. Eu já joguei de segundo volante como meia extrema. Então, já rodei bastante nessas posições. Então, jogando de segundo volante, também não vejo problema algum. Vim atuando na Sul-Americana de segundo volante, então não vejo complicação nessa posição. Ter grandes jogadores no elenco, assim a gente consegue conquistar os campeonatos. Mas é uma briga sadia, não vejo problema algum. A gente sempre quer jogar de titular, mas não cabe a nós, é o professor que comanda ali. Mas venho, sim, com a ambição muito grande de começar jogando. Mas respeito todos os jogadores que estão no elenco, grandes jogadores, me receberam muito bem. E vim em busca dos títulos, grandes títulos pela frente para a gente disputar. Foi uma dessas posições também que eu queria disputar novamente a Libertadores, a Copa do Brasil. Enfim, estamos em busca, sim, e quem vai sair jogando ou não, o professor que decide. E estou muito feliz de estar aqui no Fluminense. Então, quero dar muita alegria para todos. E teve também o Keno, que chegou com uma expectativa danada aqui por todos nós, pelo grande ano que ele fez em 2021. Em 2022, ele não conseguiu repetir devido, enfim, às lesões que ele teve no Atlético Mineiro. E ele falou um detalhe importante, que ele conversou com o técnico Fernando Diniz e também com o Fred. Deu a palavra ao Fred que viria para o Fluminense. disse que foi muito bem recebido por todos aqui. E isso foi fundamental para que ele também viesse até o Fluminense, mostrando que o Fred realmente está com um papel muito importante nos bastidores do clube. Eu recebi uma proposta quando ele estava no São Paulo. E eu fiquei sabendo que ele sempre queria que eu trabalhasse com ele. E quando eu recebi a ligação dele, eu não pensei duas vezes que eu já tinha dado a minha palavra para o Fred, a gente tinha conversado bastante. Ele falou que ia ser muito feliz pelo grupo que é aqui, pela família que é. E quando eu cheguei aqui, eu vi que os caras são muito unidos, são companheiros de verdade mesmo, sabe? E o que eu estou vendo hoje e o que o Diniz falou comigo quando ele me ligou. E tudo o que está acontecendo hoje, pela ligação dele, pela confiança que ele me passou, pela moral que os meninos ia me dar sendo um novato, sendo um novo, né? Então eu fico muito feliz pela convivência hoje com os meninos e com o Diniz também. Ano passado, você teve um pouco de dificuldade, teve algumas lesões atrás de um menino depois de uma grande temporada em 2021. E talvez por isso, você acha que por isso você não conseguiu repetir, não conseguiu chegar ao seu melhor nível de atuação físico e técnico devido a esses problemas que você teve no Atlético? E isso, depois do que aconteceu no ano passado, tem sido uma preocupação para você, essa questão da parte física? É, eu acho que 2021 foi um ano maravilhoso que eu tive, né? Sem lesão, acho que eu tive uma lesão no final de setembro, eu acho, e em 2022 eu já não fui muito feliz pelas lesões e pelos jogos que eu fui muito abaixo, isso acontece com jogadores de alto nível que jogam sempre com velocidade, então a gente tem que esquecer isso, eu sei que agora eu estou no clube gigante, acho que é esse negócio de lesão a gente tem que deixar para trás, vou me cuidar bastante, não estou dizendo que eu me cuidava, porque eu me cuidei bastante em 2022, mas isso acontece, lesão de jogador é prevista acontecer essas coisas, então vou focar bem esse ano que eu não possa ter nenhuma lesão para poder dar a caminhada com o Fluminense. Então é isso galera, um resumo do que aconteceu aqui no CT Calas Caxírio ao longo do dia, eu vou voltar com mais informações, com mais atualizações para vocês, fiquem ligados aí porque tem coisa boa para acontecer hoje ainda, beleza? E em breve também vou publicar aqui no canal uma entrevista exclusiva com o diretor de competições da Federação de Futebol do Rio que vai trazer alguns detalhes sobre as negociações envolvendo os direitos de transmissão e também questões de regulamento envolvendo o campeonato, uma entrevista bem interessante que eu acho que vocês vão gostar, beleza? Tamo junto, abraço, deixa o like aí, comentário, se inscreva aí no canal, valeu!